. 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 Estás muito a garante. Não, não tenho quatro ainda. Mas estás garante, alta. Estás alta como seu pai. Diz um, um, cinco. E ela disse, não, eu só tenho quatro e não tenho cinco. Então. Está tudo bem, tudo bem. E este é o terceiro aqui da mascaria? Quem é só? Deixou. Não conheces? Todos são os mesmos. Este e aqueles são os mesmos. Estes dois são os mesmos. Estão aqui a jogar a bola. Gota da doctor. Um deles faz da médica. É a menina. A menina quer ser médica. Mas a mais primeira é esta. Olha lá. E tu quando fores grande queres ser médica? Também queres? Sim. Mas queres ser médica de bebês? Ou médica de pessoas grandes? Agora. É melhor ser médico de bebês. Sabes? Que os bebês. Eles são os meninos muito bonitos. É como eu começar por exemplo aqui a brincar contigo. Olha cá. Olha cá. Aqui é o pé de mim. Eu vou ver o teu peitinho aqui. Vamos ver aqui como é que está. O teu coração. Está bom. Espera aí. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver mais. Vem aqui. Agora faz assim. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Mais uma. Agora aqui atrás. E de baixo. Outra. Mais uma. Outra. Outra. Mais uma. Outra. 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 Sim senhora. Não se exagere assim. Muito bem. Está tudo direitinho. Estes oscinhos. Estão presalientes. Sim senhora. Vamos para aquela filhinha ali. Está bem? Esta junkie. Já está servida. Já tem o seu fixe. Está tudo bem. Um metro e quinze. Pai quatro centímetros acima do percentilo. Um metro e quinze. Diz que está boa. Está boa. Para o setor. Sei aquelas coisas. É o vai e vem. Pode vir. Pode não. Essas coisas. Vinte e não sei quantos quilos. Também está aí tudo anotado. Está tudo bem. Está ótima. Está saudável. Está fixe. Com o seu imenso. E pronto. Já tem aquilo que ela queria. Que era o seu chuchote. O meu fixe. O que filha? Podemos comer o meu cupcake? Claro filha. Sim.